Esmagando a minha dor com seus dedos, cantando minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção, matando-me suavemente com sua canção, contando toda a minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com a canção dele. Eu ouvi cantar uma boa canção, eu ouvi até que ele tinha estilo. Então fui vê-lo e ouvi-lo um pouquinho. E lá estava ele, aquele menino jovem, um estranho para os meus olhos, esmagando a minha dor com seus dedos, cantando minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção, contando toda a minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com a canção dele. Eu me senti febril, envolta pela multidão, eu me senti como ele estivesse encontrado as minhas cartas e estivesse lendo cada uma em alta voz. Eu torci para que ele terminasse, mas ele continuou, esmagando a minha dor com seus dedos, cantando minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção, matando-me suavemente com sua canção, contando toda a minha vida com suas palavras. matando-me suavemente com sua canção, ele cantou como se me conhecesse, em meu total desespero, então olhou através de mim, como se eu não estivesse lá, um estranho para os meus olhos, e continuou cantando, claro e forte, esmagando a minha dor com seus dedos, cantando minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção, matando-me suavemente com sua canção, contando toda a minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção, matando-me suavemente com a canção dele. e continuou cantando-me suavemente com sua canção, esmagando a minha dor com seus dedos, cantando minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção, matando-me suavemente com sua canção, contando toda a minha vida com suas palavras, matando-me suavemente com suas palavras, matando-me suavemente com sua canção, matando-me suavemente com sua canção, matando-me suavemente com sua canção, contando toda a minha vida com suas palavras, Matando-me suavemente com a canção dele